A nossa equipe de reportagem foi até a casa onde Túlio está com a família, no córrego São Silvestre, zona rural de Inhapim. Segundo a tia, que é como uma segunda mãe para Túlio, Sueli do Santos Oliveira, a casa é de uma tia por parte do pai de Túlio. Sueli conta que a família está lá pelo fato da cadeira de rodas não caber no banheiro da casa do jovem. Túlio Vinícius de Oliveira Ferreira, 21 anos, sofreu um acidente de carro no dia 16 de dezembro de 2016. Devido ao traumatismo craniano e a lesão axonal difusa, o garoto perdeu a fala e a coordenação motora. A tia mãe de Túlio contou como ele era antes do acidente. Ele levava uma vida normal. Ele morava em Patinga com a tia dele, que também é outra mãe dele. E todos os fins de semana ele vinha para a roça. Ele tinha a namorada dele, então ele vinha mais... Acho que era por causa dela, por causa de nós, da família também. E era um menino normal, era independente, trabalhava. E no dia 16 de dezembro, que foi o dia da festa, da formatura da namorada dele, ela fez o convite e ele veio para a festa. Aí, quando foi três e meia da manhã, mais ou menos por aí, que aconteceu o acidente com ele. E ele foi ser socorrido sete e meia, mais ou menos, da manhã. E ele sofreu um traumatismo craniano, uma lesão axonal difusa, onde veio perder os movimentos da fala, a coordenação motora. E ele ficou em Caratinga quatro dias, esperando uma vaga na UTI. Aí depois ele foi transferido para Timóteo. E ficou lá, ele ficou em coma 37 dias. Depois disso, com 47 dias, ele veio para casa. E aí a gente está cuidando dele, fazendo o que a gente pode. E com fisioterapeuta, como vocês viram ali. Tem Asfono também, trabalham com ele. A esperança que a família de Túlio tem para a recuperação do garoto está em um tratamento com células-tronco realizado na Tailândia. Porém, os custos do tratamento ficam em 150 mil reais. E a família não tem todo esse dinheiro. Dessa forma, os familiares pedem ajuda da população para que Túlio possa realizar a terapia. Sueli conta que com o tratamento, Túlio terá grandes chances de melhora. Olha, essa campanha é um tratamento, né, lá na Tailândia. É uma aplicação das células-tronco. E fica em torno, mais ou menos, de 150 mil. E a gente está pedindo, né, a população para ajudar, porque só nós, a gente não tem esse dinheiro todo. E quem puder, né, ajudar, a gente fica agradecido. E tem também as caixinhas nas mercearias, nas farmácias. E tem o número da conta também, que a pessoa pode estar depositando para ajudar. Fazendo tudo direitinho, igual pede lá na... Veio uma carta da Tailândia explicando tudo. Doer seis meses após a aplicação das células-tronco, sem comer açúcar nenhuma, continuar com as fisioterapias, né. Tem que estimular muito. Então, isso vai muito também do tratamento após da aplicação. Ele, ele nem tem como falar. Ele era um menino especial, muito carinhoso. Muito. Gostava muito de mim, eu gosto muito dele. A gente fica até sem palavras de falar o quanto ele significa para a gente, entendeu? Mas ele era tudo carinhoso, responsável com tudo, sabe? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem um propósito na vida dele. Porque se não, Deus teria levado ele no dia, entendeu?